Oi pessoal, antes de mais nada aí te inscreve, segue o canal aí pra dar um apoio. Cara, se eu for falar ninguém vai acreditar. Eu vi, recebi um vídeo daquele, o Joe Biden que se elegeu a presidente dos Estados Unidos, dormindo numa entrevista, cara. Eu não acredito, eu dei muita risada, parece até mentira aí. Acompanhe o break aí e depois eu vou dar o comentário completo aí e vou postar o vídeo. Porque assim, é muito engraçado. E aí pessoal, tudo bem? Cara, eu não acredito ainda no que eu acabei vendo. Eu achei até que era piada, que isso aí nada a ver, que não tinha acontecido. Isso aí era lorota, porque eu vi primeiro o título lá e depois aí me mandaram, né? Aí seguinte, cara, o cara dormiu mesmo numa entrevista. E isso aí aconteceu de verdade, isso aí foi num programa de TV. Eu até achei que era piada, mas não era piada não. O cara dormiu mesmo na cara dura. Então assim, ó, dá um confere aí, porque o vídeo, pô, não tem nem explicação de ver o que eu vi, né, cara? Só vocês vendo mesmo pra saber. Olha aí, olha aí, segue aí. Tchau. 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 Tchau.